A verdade é economizar dinheiro aí, você vai desportar na compra Olá pessoal do Cicó Olá pessoal do Cicó Hoje estamos com a Fácil de Economizar Dinheiro Que economizar dinheiro é uma ótima vantagem para você realizar seus sonhos Agora saquei a bolada Poupando um pouquinho, quando a gente tiver, sei lá, 40 anos a gente vai ter muito dinheiro Que vai estar trabalhando pra gente Foi economizando de pouquinho em pouquinho na hora de comprar A gente não tem que ter conta ali, pá Quando chegar mais ganho ali tu consegue mais uma grandinha assim, mais um trocadinho E a gente pode economizar em compras assim, se a gente for comprar a gente pode ir pedindo desconto E não sejam enganados pelos juros, juros é um roubo Toda compra tem juros, se for parcelado E aí galera, aprendi a economizar que as Pai Dinheiro eu vou ganhar No momento eu quero economizar dinheiro pra tipo viajar o mundo É, eu também quero fazer um posto na aula também É, eu também pra minha mãe Eu quero economizar dinheiro pra viajar pra Europa Eu quero só sair do Brasil mesmo Uma Disney assim Não, eu acho que não vai dar certo Não tem, mas vai sair né Não é muito viajar o meu, é mais tempo do computador urbano Legal Não, foi isso Foi isso, foi isso Se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva, compartilhe Ative o sininho pra não perder todos os vídeos E se vocês tiverem amigos, compartilhem com eles, tá? Tchau 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 Tchau